Tipo Hollywood Passei de nada e ela me viu Na rua da água, botando o fuzil Me mama no meio, tô um pouco distante Satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Encontro a vida vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Encontro a vida vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Encontro a vida vem por cima e na cereca É tipo Hollywood Eu fiquei Ela vem por cima e toma Sei quento, diz que é minha dor Sei ir pra Dubai Massô catching a minha goma Quer macum, macum, fica chapada Colômbia, quer usufruir E pago toda minha grana chapada Buscando a bala que me ama Toma, toma, toma Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e não será que vai Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e não será que vai Toma, 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 toma Controla a vida, vem por cima e não será que vai Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e não será que vai Toma, toma, toma Controla a vida, vem por cima e não será que vai Tipo Hollywood Controla a vida, vem por cima e não será que vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma